Fala povão, pois é, estou aqui curtindo novamente uma velha gela e vamos continuar a aventura, rapaz, eu tive que voltar pessoal, eu tive que dar load no save anterior e jogar tudo da jogada anterior outra vez, chegar aqui na cidade outra vez, ver novamente as cutscenes, porque eu fui obrigado a ficar parado pra upar, cara, lembra quando a gente saiu da caverna e tinha uma pequena parte, um pequeno trecho de floresta com umas ruínas e uns monstros, né, eu fiquei upando por lá, cara, porque as missões que tem aqui nessa primeira cidadezinha que a gente está visitando, as missões aqui são de nível no mínimo 12, então nesse momento nós vamos pegar as missões já com um pouco de dificuldade, mas não vai estar impossível igual estava antes, não tem? Então foi por isso que eu deixo um save de backup na parte anterior do gameplay, porque se for necessário voltar e upar, eu já faço isso, não tem? Então vamos ver aqui, é, isso aqui, ah tá, eu vou ser honesto, eu vou guardar esse item aqui, porque como vocês podem ver, se eu usar esse item aqui em um dos monstros, o monstro vai ganhar 500 pontos de experiência na hora. Então, é, se a gente pegar um bicho novo futuramente, a gente já dá uma bela upada nele no momento que ele entrar pro grupo, não tem? Então vamos guardar esse livro aí. Nossa, eu acabei pegando alguns itens, é, ah tá, comprei, já comprei uns acessórios, né, já deixei tudo, tudo preparado, então vocês podem ver, antídoto, vamos lá, aqui ó, é, os gels estão com uma quantidade legal, Ah, nesse jogo a gente ganha uma miséria de dinheiro, né, cara, eu tive que vender itens pra conseguir o dinheiro suficiente. Se eu estiver enganado, eu acho que os inimigos nem dão dinheiro, cara. Então vamos lá, vamos tentar resolver, antes de seguir a história do jogo, vamos tentar resolver algumas quests. Só que assim, eu fiz uma jogada de preparação, eu consegui vencer três quests, e aí quando eu vim aqui, depois, pra dar uma conferida nas quests, cara, eu acabei me deparando com uma coisa que me assustou. As quests mudam, acredite ou não, elas mudam, cara, você vai visitar os mesmos locais, mas a missão que você vai fazer dentro do local vai mudar, então eu vou fazer uma coisa, tá vendo aquela, tá vendo ali a recompensa, ali do lado direito, ó, a segunda linha é recompensa, ó, estrela gótica, essa aí é uma arma muito forte pra, pra, pra Marta, e tem uma espada pequena, aqui ó, a espada pequena é uma arma bem forte pro, 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 pro Emil. Deixa eu ver aqui, qual que é a missão. Cara, vocês teriam uma ideia? Ah, a missão em que eu consegui a estrela gótica, não era essa aqui de conseguir uma pedra por oposa, era uma missão pra matar um grupo de monstros, então, assim, os prêmios vão ser os mesmos, mas o, a missão vai dar uma mudada, peraí, deixa eu ver aqui, é, objetivo, entrega o objeto, ajuda os caçadores de monstros, essa aqui eu não tinha visto, consiga a pedra, derrota o monstro e, ó, tinha uma missão aqui que era a caça ao tesouro, cara, era uma missão de caçar ao tesouro que eu tive que entrar numa caverna e ficar guiando, ficar matando os bichos que estavam bloqueando o caminho, e tinha um maluco lá que tava procurando um tesouro, todo mundo tava ficando até com raiva dele, mas era tipo na comédia, não tem? Então, não adianta fazer jogada de preparação, você tem que se preparar e depois fazer as missões. Então, vambora, deixa eu fazer essa aqui pra conseguir a estrela gótica. Esse aqui é, consiga pedra por porosa, nossa, cara, e, deixa eu ver, a gente tem cenário de gelo, tem um cenário de floresta, vamos ver qual que o jogo vai mandar a gente. Ih, esse aqui eu não conheço, não, esse aqui deve ser um que eu não visitei. Você vê que quando você aciona uma missão nesse jogo, você já vai pro local, é como se as missões desse jogo já fossem mini-dúzimos, não tem? Cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não fiz quase nenhuma dessas missões, cara. É, mas isso foi lá em 2009, eu tava começando a jogar série Tennis Off, não tem? Eu não entendia como que funcionava direito o jogo. É, hoje eu com muita vergonha admito isso, mas agora é outra coisa, agora eu sou um jogador experiente de Tennis Off, né? Já sei como me preparar e tive que me preparar pra poder gravar esse vídeo e não sei se eu vou conseguir. Ah, e tem um detalhe, esse detalhe que eu vou falar agora é o pior de todos. Se você falhar a missão, você não vai dar game over, você vai voltar ali onde tá os gatos, né? E a missão vai desaparecer pra sempre. Eu não sei se é pra sempre ou se ela desaparece temporariamente, mas a missão vai sumir. E, tipo, os itens que você conseguir dentro do local da missão vai ficar com você, beleza? Isso aí eu não tenho o que reclamar. Mas os que você perder também vão ser perdidos, não tem? E, claro, né? Você não vai conseguir o objetivo da missão. Esse gatos que fica na entrada aqui é pra vender item. Então, você pode dar uma farmada nos inimigos, assim, de objetos e vir vender pra ele. Muito bem. Quanta grana eu tenho aqui? Ah, ainda tem 1.200? Tá, por enquanto eu não estou realmente precisando comprar nada. Vambora. Rapaz, eu não passei por aqui, então... Estamos tendo a primeira experiência juntos. E é juntos mesmo, porque... Eu fiz uma quest no cenário de uma floresta, que você entrava numa caverna e depois no... No cenário de gelo. E agora tem um deserto aqui. Parece uma caverna no deserto. Deixa eu ver o nível desses bichos. 7, 10... 9. Tá, esses aqui estão tranquilos pra gente vencer. Ah, tá. Nessa brincadeira eu acabei liberando uma habilidade nova. Mas eu acho que ela não está equipada aqui. Deixa eu ver se eu equipei. Não, não equipei. Vamos colocar no brafante e pra trás, né? Direita e esquerda. Deixa eu ver. Calvo, ataque... Como que é o nome disso aqui? Tigre... Ah, Tigre Aniquilador. Tá. Vamos ver o que ele faz. Ah, tem que fazer um combo de perto pra isso pegar. Aê. E agora... Agora eu manjei de... Olha, eu consegui fazer o ataque com os dois ajudando. Nossa, o dano vai ser alto. Pelo menos, né? Você vê que os bichos estão no nível... Que eles não vão morrer por qualquer coisa, velho. Mas tá seguro. Esse nível de inimigo aqui tá seguro. É que normalmente esses cenários aqui, eles têm inimigos normais e... E algum inimigo específico que tá bloqueando a passagem, não tem? Você vai chegar num ponto que vai ter um bloqueio na passagem. Olha só, já vou ter que passar ali por baixo também pra pegar os itens. Tem muito baú de item. Tem muito baú de item dentro desses lugares aqui. Cara, o que me dá um pouco de raiva nesse jogo é que pra você trocar o inimigo que você vai ver, os status, Você tem que ir apertando o botão. Cara, aquele peixe, o peixe está me estorvando. Ainda bem que a febre é corrida. Quando você... Quando você deixa num certo ângulo... Opa, tá batendo o meu cachorro aí, rapaz. É, foi o cachorro que... Era o cachorro que tava sozinho enfrentando ele, né? Foi ele que acabou dando o último hit. O cachorro com cara de retardado. Mas pelo menos ele ajuda, né? É um lobo, na verdade, né? Mas é um lobo tão pequeno. Eu acho que aqui é a continuação. Deixa eu ver. Tem um bicho parado ali, né? Provavelmente é o bicho que tá bloqueando a passagem que a luta é obrigatória. Oi, os inimigos não param de vir quando você abre um baú. Sacanagem. Tá, esse bicho aí é novo. Cara, tem outra passagem ali. Olha, eu não sei se nesse jogo vai ser liberado... Vai ser liberado o encontro duplo, mas por enquanto não tem. Pra gente fazer esse ataque combinado aqui, nós temos que apertar o R3 duas vezes seguidas. É por isso que às vezes eu acionava, às vezes eu não conseguia acionar. Deixa eu ver aquele... Ah, na hora que eu ia ver os status daquele inimigo ali, ele morreu. Parece uma sereia do deserto. Parece um inimigo de água, né? Provavelmente é um inimigo de água, mas tá no cenário do deserto. Eu tô esquecendo de usar o movimento de jogar os inimigos pra cima, cara. Ah, eu... Uma coisa que eu tô percebendo aqui nessas quests, que me fez lembrar do Tênis of Chilia 2. Os inimigos do cenário normal tão dando 40 de experiência e com sorte tão dando 80. Dentro da side quest, eles tão dando 200, cara. Você sabe o que significa isso? Significa que você tem que fazer a side quest. Você tem que fazer a side quest porque é onde você vai upar. Tá, esse aqui já é de nível alto, ó. Mata ele primeiro. Isso. Deixa eu jogar ele pra cima. Beleza. Os meus companheiros não vão poder bater nele nessa hora, mas... Mas pelo menos ele também não vai poder fazer nada contra os meus companheiros. Ah, tá. Derrotar o inimigo nesse jogo... Usando ataque combinado... Faz você ganhar um pouco mais de bônus de experiência no final da luta, ok? Aí, ó. Embaixo da experiência aparece a... A... Como que é? A bonificação. Então, olha aí, ó. 260 de experiência com 124 de bonificação? Cara, parece que eu tô jogando New Game Plus aqui. Velho, eu estaria ganhando... Dos 2600 de experiência e 1240 de bonificação se eu tivesse no New Game Plus. Mas esses inimigos não iam estar dando nem pra entrada, cara. Cara, esse... Esse uivinho aí é o cachorro, né? Beleza. Não sei se vai matar. Tá, com a ajuda do imp, talvez mate. Não, não matou. Deixa eu ver quanto vai dar de bonificação agora. 106? É, depende também do inimigo, né? Rapaz, como eu fiquei upando esses dois personagens lá atrás... Tem nada ali, cara? É só passagem e pronto? Tomara que o jogo não me bloqueie, cara. Porque... Deixa eu ver. Será que aqui é a continuação? Então vamos voltar lá na outra parte. E vamos na parte de cima. É, pessoal. Tô tendo que explorar pela primeira vez em gameplay. Não tem jeito, né? Próxima vez eu vou fazer uma jogada de preparação em todos os cenários das quests. E aí, na hora de gravar o vídeo, eu já vou saber o caminho certo pra seguir. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Olha! Ah, não me diga que aqui é o objetivo da missão. Vai entrar na luta? Tá, eu acho que esse aqui era algum bicho que a gente tinha que matar. É um beco sem saída e com um bicho, hein? Um monstro ainda. Vamos ver. Eu quero o nível daquele bicho lá. 14? Ih, rapaz. Mata esses morcegos primeiro. Eu uso as habilidades pra desviar dos inimigos, se vocês perceberem. Tá vindo inimigo pela lateral ou pelas costas. Eu uso essa voadeira aqui pra poder cair do outro lado e não tomar o ataque do outro inimigo. Eu ainda não aprendi direitinho como é que eu faço pra... Ih, me mataram. Ó, já tá começando a ficar perigoso o negócio aqui, né? Se eu tomar uma sequência de ataques aqui... Se eu tomar uma sequência de ataques aqui, eu já posso morrer na hora. Beleza, conseguindo pegar dois ao mesmo tempo. Mata logo esse morcego. Ah, é verdade, né? Eu teria que também matar com ataque especial todos os inimigos, um de cada vez na luta. Demons game over. Vocês viram isso? Ah! É o que eu falei pra vocês. Agora eu vou ter que dar load. Cara, eu não sei se eu der load, eu vou poder começar desde o começo dessa missão. Não sei. Eu vou ter que dar load. Se eu puder começar essa missão de novo, aí eu vou ter que cortar até chegar nessa parte outra vez. O bicho matou o grupo inteiro com um ataque. É, fazer o quê? Dá um segundinho. Vamos ver se essa missão vai voltar, porque agora ela não tá mais aqui, né? Aí, ó. Sumiu. Agora tem quatro missões. Olha, cara. Eu falei que... Isso é horrível, cara. Cada missão que eu conseguir concluir aqui, eu tenho que salvar o jogo. Dá um segundinho. É. Vamos nós de novo. Só que, caras, o que eu tive que dar de load. O que eu tive que dar de load pra conseguir achar essa missão outra vez. Rapaz. Deve ter sido uns três loads, cara. Pra ir lá de novo, onde tá os gatos. E procurar essa missão lá de novo, dando o mesmo prêmio, não tem? As missões mudavam toda hora, cara. Pelo menos teve uma missão lá que, se aparecer agora, a gente resolve fácil. Ó, ó. Esse bicho da areia aí é muito forte, cara. Cuidado! Agora que eu vi que o bicho faz pele é forte, cara. Aí é pela ação. Ó, tomara que esse morcego vá pra vala. Tá dando umas travadinhas, só que... Essas travadinhas acontecem bem na hora que a gente vai... Fazer o ataque conjunto ali. Então é... É do jogo mesmo. Vale a pena fazer isso aqui, porque a gente não demora tanto pra encher essa barra, né? Corre, 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 corre. Esse tênis-off aqui eu tenho que agradecer, porque ele é o que tem a melhor movimentação, cara. Cuidado, cuidado! A melhor técnica que eu tenho pra usar contra esse bicho aí é o Demon Fang aqui, ó. Vai ficar atacando ele à distância. Aê! A maneira mais segura de enfrentar esse bicho. Caramba! Acho que nós vamos ter que enfrentar outros dele durante essa caverna, hein? Mas pelo menos a gente vai pegar uma arma bem forte pra Marta. Ou será que esse bicho era o objetivo? Não. Tinha vários, né? Ih, rapaz. Tinha um caminho por baixo, agora tem um por cima que o bicho tava bloqueando. É, ele realmente é um bicho de bloqueio. Ah, não me diga que o caminho que passava por... Ah, não, não é o mesmo, não. E eu achei que... Eu achei que ia pro mesmo lugar. Tinta. Eu já tinha conseguido umas tintas dessas. Pera aí, aqui é a continuação, então aquele caminho de baixo... Ah, o caminho de baixo tá visível ali. É só pra pegar item, cara? Cara, olha o tamanho dessas dujons, cara. Tem caminho pela esquerda, tem um caminho lá na frente. Tô vendo alguma coisa. Tá, aqui era só um bicho. Uma taturana do inferno. Não dá pra ir ali, né? Não por aqui. Cara, Zé... É... Pro desespero de vocês e o meu também, vamos ter que voltar lá embaixo. Ainda bem que o bicho não vai reaparecer, né? Vamos pegar aquele caminho de baixo ali. Deve ser um ponto só de coleta de itens. Ah, é. Por isso que eu tenho que fazer jogada de preparação, cara. Pode descer tudo. Tudo. Nós viemos aqui aquela hora. E aqui na lateral tem alguma coisa? Não. Aí vai que tem outro bicho daquele aqui, né? E aí ele tá bloqueando o caminho que vai pra uma terceira área. Aí eu entre desespero, cara. As dúvidas desse jogo são as piores, cara. Tá, eu lembro que eu matei muito urso lá na saída da caverna. Ele dava 80 de experiência. Mas considerando que nessas... Nessas quests aqui os bichos são muito mais fortes... Tá, eu acho que esse é o mesmo. Tá, são os mesmos. Era esse grupinho aí que eu enfrentava. Rapaz, agora eu tô percebendo que eu tenho que... Eu tenho que farmar dentro dessa side quests aqui. Não... Era esse aí mesmo. Só que se eu matasse eles com ataque combinado... Eu ia ganhar uns 30 de bonificação. Foi assim que eu fiquei upando lá. Ah, só que eu tenho um problema. Se eu entrar numa side quest pra upar... Olha, eu tô vendo um baú lá na parte de cima. Se eu entrar nessas quests pra upar... Na hora eu... Ou eu vou ter que completar a quest. Ou eu vou... Ah, eu tinha dois aqui. Ou eu perco ela... E a quest vai sumir pra sempre, cara. Rapaz, eu vou ter que pesquisar pra ver se essas quests desaparecem pra sempre. Fluido azul. Peraí, é aqui? Tá, isso aí é... Isso aí é item que deve servir como ingrediente pra... Isso aí são cinzas em espanhol? Sim, são cinzas. Cenizas. Caramba, tem umas palavras aqui. Você tem que chutar mesmo o significado. É, eu tô vendo que dá pra... Dá pra ir naquela parte de cima por qualquer um desses lados. É, esse monstro bolha aí eu já tinha enfrentado... Ah, o problema é esse dragãozinho aqui. Parece um dragãozinho, mas não, né? O que que ele é? É um largatixa. Literalmente... Uma largatixa com esteroides até a alma, né? É, a experiência que esses dois bichos deram foi um pouquinho maior. Mas eu já percebi... Ah, olha, tem uma pedra bloqueando aqui. Talvez a gente vá lá na parte de cima... E lá na parte de cima a gente vai derrubar alguma coisa que vai quebrar essa pedra. Talvez. Eu não faço nem ideia, mas eu sei que normalmente na série TNZOP a gente costuma fazer esse tipo de coisa. É, não vai ter jeito, cara. Eu acho que esse vídeo inteiro vai ser só essa missão aqui. Qual o tempo de vídeo, ok? 19 minutos. Oi, caramba. Ih, eu tava... Corri pra cima do bicho sem conseguir fazer nada. Tô sem... Tô sem magia. Já vi que eu vou ter que... Eu vou ter que farmar muito mais... Muito mais itens antes dessas quests aqui do que eu imaginava. Tá. É engraçado quando você... Ah, esqueci de ver. Ah, de novo esqueci de ver qual que era o nome daquele bicho ali. Fora que nessas missões aqui você pode encontrar uns bichos em nível um pouquinho mais alto. E... E você tem a chance de pegar o bicho pro seu grupo, né? Rapaz, esse verminho aí é forte pra burra. Ah, é engraçado quando você... Não, não é engraçado quando você... Não, não é engraçado quando você... Não, não é engraçado quando você... Ah, essa não é a melhor ceninha de comemoração. A melhor de todas é quando ela começa a dizer que o amor pode vencer tudo. Aí o Emil falou... Aí o Emil... O Emil não, né? O Ratatosky, o quê? Nós ganhamos por causa do amor? Ela... Sim, diga que me ama ele. Eu vou perder a próxima luta. Aí ela xinga ele. É o único momento do jogo que você vai ver a Marta xingando o Emil, não sei. Só que ela xinga ele mais no sentido de... Ah, tá aqui o bicho da areia. Que susto, eu achei que era um... Peraí, quantos são, cara? Ah, não, é esse bicho aqui. Eu pensei que eram vários bichos da areia de uma vez, mas não é. Que susto, velho. Não sei se vai matar, né? Ainda bem que tava a Marta ajudando. Sai de perto! Que susto, cara. Quando eu vi, eu achei que eram vários bichos do mesmo tipo. Ah, não. Agora o Magna tá querendo minha caveira. Tá, como ele tá... Como ele tá com a vida cheia, ele não vai... Ele não vai soltar os ataques mais apelões dele, né? Ele vai fazer o ataque apelão só quando tá morrendo. Então deixa pra lutar com ele por último. Bem, quando ele tiver atordoado... Quando ele tiver atordoado, aí você pode arriscar. É... Ah, a Marta tá sem magia. Deixa eu recuperar a magia dela. Que aí ela volta a vida dos outros personagens. Aí! Eu só esqueci de usar o ataque combinado. Esse bicho tem um ataque de range, né? Ah, se eu tivesse jogando isso aqui no New Game Plus, cara. A gente já tá com nível 20 já essa hora. De novo! Abriu uma passagem e nem sei pra onde ela vai levar. Tem uma passagem lá em cima pra gente ir. Ah, caramba. Ah, eu dei a volta? Ah, eu dei a volta. Então beleza, beleza. Agora eu fiquei menos preocupado. Já sabemos que o caminho realmente é por cima. Só que lá naquela parte de baixo tem aquela pedra, né? Tenho certeza que nós vamos derrubar alguma coisa da parte de cima pra quebrar aquela pedra lá e abrir o caminho de baixo. Então, vamos embora. É, tô aliviado. Aqui era só pra pegar um item, né? Beleza. Dá pra ver a pedra daqui? Dá. Olha a pedra ali do lado esquerdo. Eu nem reparei naquela pedra ali quando a gente passou aqui da primeira vez. Hein? Saltar? Ah, pra gente poder ir pra parte de baixo mais rápido a gente salta por aqui. Entendi. Mas tem coisas pra gente pegar aqui. Caramba! Caramba! O bicho não parou de vir atrás de mim. Não tem limite de onde ele pode vir, né? Tá bom. Beleza. Os dois juntos aqui. Os dois já tomam os ataques. Ah! Não consegui fazer o ataque combinado. Olha o morcego. Os bichos desse jogo aqui não desistem, velho. Oi! Corra, Coyoto, corra! Então, eu tô vendo um baú ali embaixo? Ah, não. É uma... É uma lâmpada. Olha a pedra que nós vamos derrubar ali. Mas pera um pouco. A gente vai ter que vir por cima? Como é que a gente chega ali, cara? É. Acho que vai ser por aqui, né? Sim. Que plantas esquisitas que estão crescendo aqui, cara? Põe mais uma passagem ali na frente, velho? Ih, essa caveira tá suspeita. Tem nada aqui? Nem aqui? Tá bom. Rapaz, eu... Ah, essa aqui deve ser a saída, né? Mas vamos fazer tudo o que tem que fazer aqui primeiro. Vai ter um bicho bloqueando uma passagem aqui daqui a pouco, né? Deixa eu aproveitar pra... Voltar a magia da Marta. A minha posso voltar dando porrada. Então, vão dar prioridade pra... Pra Marta que ela pode voltar à vida. Ah, beleza. Pelo menos eu não tinha nenhum inimigo aqui. Ih! Ih! É, é inimigo de bloqueio. É inimigo novo. Rapaz, um grupo inteiro novo. Onze. Quinze. Onze. Vamos atrás dos fraquinhos primeiro. Vai, 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 vai. Fraquinho, entre aspas, né? Ó. Dois combos, o bicho não perdeu um terço de vida. Vamos lá. Temos que causar o dano mais alto possível. Vamos lá. Cara, eu tô tomando em mente um cenário ferido, cara. Cara, aquele monstro de pedra ali vai ser um problema. Ainda bem que esses pássaros estão dando tempo da gente atacar. Olha, ele me tonteou. Ah, o bicho morreu. É, quem que nós vamos atacar? A pedra, né? Cuidado. Vamos tentar fazer o ataque. Ah, não viu nenhuma combinação. Mas pelo menos a gente causa um dano nele. É, quem viu que você começou a vir atrás de mim? Ah, ah, que bom, que bom. Nem vi se o bicho tava morrendo. Eu já tava acostumado com a dublagem em inglês dessa parte. Beleza. Será que vamos pegar um desses monstros pra gente? Rapaz, tá demorando pra ver os monstros pra gente pegar. Apesar de que lá na primeira etapa, quando eu tava upando, aqueles passarinhos, eles apareciam toda hora pra... Eles apareciam toda hora pra gente pegar pro grupo, mas eu não pegava, não. Pera aí, nós... Nós viemos por aqui, não foi? Vamos derrubar essa... Ah, aqui a pedra. Não dá pra derrubar? Tá, não dá. Será que eu vou ter que voltar aqui depois pra poder derrubar essa pedra, cara? Não acredito. Tá, esse bicho aqui não é obrigatório. Ah, não tinha nada aqui? Vambora. Ué, então não dá pra derrubar essa pedra agora. Vamos ter que derrubar depois. Então vamos ter que pegar aquela saída lá em cima. Porque nós praticamente já matamos todos os bichos de bloqueio, né? Que são os objetivos. Acho que dá pra descer aquela vinha lá, hein? Vocês viram que é uma vinha lá embaixo. Deixa eu ver. Se não... Por aqui não vai ser. Ih, rapaz. O jogo não deixa sair. Isso aqui deve ser só a saída de vento. Tá bom. A única coisa agora que... Que eu consigo imaginar é que tem algum evento pra gente fazer naquele elevador. Cara, eu acho que a gente tinha que derrubar aquela pedra, mas... O jogo não deu nenhuma opção. Ah, e lá vem você de novo, morcego. Eita. Caramba, teve que ser na força bruta pra descer o elevador mesmo, hein? Oh. A gente tinha acesso a esse lado da outra vez? Tínhamos, né? Tínhamos. Tá, esse urso aí... Vai depender de quem que vai vir com ele pra ser um problema. Olha ali, ó. Aquele passarinho ali, ó. Nossa, veio ele várias vezes pra gente levar pro grupo. Acho que essa planta veio algumas vezes também. Eu vou tacar só normalmente aqui. Aproveitar que os vídeos são mais práticos. Pra... Pra recuperar meu MP. Deixa eu ver... Tá, só isso. Agora não tem nem como subir. Rapaz, esse elevador não deu acesso pra gente a lugar nenhum. Ficou fal... Cara, ainda tá faltando a gente fazer alguma coisa aqui. Esse aqui é a parte de... Da direita lá da caverna, né? E agora, cara? Eu tô completamente perdido nessa caverna aqui. Se tiver aparecido algum bicho novo... Tá, conseguimos. É uma... CKL, né? E é bicho de água mesmo. Bicho de água morando no deserto. Tá certo. Tá, eu matei ela. E o ataque combinado já foi no bicho seguinte. Cuidado, cuidado. Na hora que você sai do ataque combinado, a máquina já dá um ataque em seguida, cara. Mas dá pra você fugir, então tá bom. Cara, viu por que a gente tem que fazer... Que a gente tem que fazer a jogada de preparação? Eu tenho certeza que a gente tem que derrubar aquela pedra. É aquela pedra lá, mas... É, vamos por cima, né? Nesse momento não tem... Não tem mais como... O elevador seria só pra gente voltar rápido. Mas eu desci o elevador sem derrubar a pedra. Isso se o elevador... Ah, o elevador tava no meio do caminho, né? Então não tem mais como subir sem o elevador. Rapaz, acho que... Ferramos a missão aqui, hein? Rapaz, se isso tiver... Olha só. E agora? Mas eu não consegui derrubar a pedra. Ah, apareceu outro elevador aqui. Ué? Então quando você desce o elevador, aparece outro? Hum... Não tô entendendo. Será que agora a pedra... A pedra não, a pedra pode ser derrubada? Cara, nós temos que derrubar essa pedra. Mas como? Não tem... Não tem nenhuma interação com ela, cara. Que estranho. Os bichos que estão bloqueando... Ah, o que a gente tá vendo ali é o final dessa dungeon. Aí, a gente tá em cima do... Da parte final da dungeon. Não tem como andar aqui. Acho que nós temos que queimar aquele matagal. Mas como é que a gente queima o mato pra poder empurrar a pedra, hein? Rapaz. Esses tênis-offs antigos. Eu falei pra vocês que... Que tem uns quebra-cabeça. Tem uns quebra-cabeça nesse tênis-off que eu não faço nem ideia de como resolver, cara. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que recorrer à internet, meus amigos. Eu vou ter que pausar aqui. Pausar a gravação. E descobrir como é que resolve esse puzzle. Dá um segundinho. Depois de rodar pelo YouTube e pegar umas três ou quatro playlists completas em que ninguém tava fazendo as quests do jogo, aí a minha ficha caiu. Eu tinha que ter usado a própria habilidade do personagem. Eu me esqueci por completo que eu tinha essa habilidade de botar fogo nas coisas, cara. Ainda bem que depois que eu desisti e fechei o YouTube... Fui voltar aqui e tava andando, aí eu me lembrei da habilidade de botar fogo nas coisas, cara. Ah, tô falando, cara. Eu tô desacostumado. Tô desacostumado com essas coisas mesmo. Não acredito que a gente vai passar um vídeo pra uma quest só, cara, mas tudo bem. Um vídeo inteiro pra uma quest só. Deve ter algumas que é só pra matar monstro. Aí a gente passa ela. Ah, cara, nem era difícil a solução. Acontece que eu me esqueci por completo de como resolver. Será que dá pra queimar essas plantas aqui, cara? Não, essas aqui não. O bicho acelerou quando eu botei fogo nele. Dá pra subir aqui? Mas eu acho que dá pra botar fogo, né? Dá. Isso aqui vai... Ah, a pedra que tava lá em cima caiu. Isso aqui é um ponto de volta, né? Rapaz, nós queimamos aquele lugar inteiro onde tava aquela pedra que fizemos a volta. Ah, ele tá subindo automático. Eu achei que eu ia te segurar pra cima. Bem, será que ele vai fazer igual nos outros tênis-office? Pra descer ele vai pular? Não? Ah. Ah, caramba. Cara, eu fico muito bravo com isso. Eu esqueço de algumas coisas que eu posso fazer. Aí eu me embanano. Aí eu vou no YouTube. Não acho a solução no YouTube. Aí eu tenho que voltar e descobrir sozinho, cara. Vocês não fazem nem ideia da alegria que é. A alegria. Eu tô dando soco no sofá aqui. Alegria. Eu nem tô no sofá. Eu tô sentado numa cadeira. Ah, o bicho não me viu? Cara, esse bicho me lembra muito... Ele me lembra alguns inimigos de Bomberman. Tá, aqui é o final. Agora... Antes de chegar no último baú. Ah, o baú é o Mimic. Opa. É o Multiplimic. É alguma coisa ruim. Ah, não. Me diga que eu vou ter uma chance pra achar, cara. Ah, significa que até eu conseguir encontrar o tesouro, eu vou ter que matar um monte de bichos? Agora a gente viu que a Marta não gosta tanto assim dele. E agora? Não. Tomara que eu não perco o item, cara. Ah, você tá me zoando que nós falhamos a missão. Ah, susto. Mas eu vou ter que voltar aqui depois? Eu vou perder a missão, será? Nós vamos matar um chefe. Não, não tem chefe nenhum aqui. Opa, tem um bicho forte aí no meio. Tá, mas esse bicho desconhecido é um fantasma, né? Pô, morcego. Não teve nenhuma combinação? Se eu tivesse encontrado a solução no YouTube, tudo bem. O que me deixou realmente bravo foi que eu não achei a solução no YouTube. Eu tive que voltar e achar sozinho. E não foi nenhuma solução, porque não tinha problema realmente, né, cara? Eu só esqueci de uma habilidade que eu tenho por natureza aqui no YouTube. E agora, será que eu vou ter que tentar esse puzzle de novo e de novo? Ah, você fica desaparecendo também, né? Rapaz, eu tô com medo desse bicho fazer um ataque de range. Tô com medo desse bicho fazer um ataque de range e levar meu grupo inteiro. Caramba, você tem HP, hein, meu filho? 9.000 de HP. Será que, tonto, ele vai perder mais vida? Corre, corre. Cara, o bicho tem tanta vida que dá pra recuperar MP batendo nele, cara. Se atacar na hora certa, o bicho nunca vai ter intervalo. Olha, ele atacou pra trás. O bicho atacou pra trás, velho. Corre, corre, corre. Corre, corre. Caramba. É uma pena que nesse Tênis off aqui os seus cobertos estorvam você na hora dos ataques, cara. Ah, achei que ia dar tempo de terminar com o ataque combinado, mas não deu. Rapaz, isso não foi um inimigo, foi um chefe, cara. Mas, e aí, falhamos a missão ou a gente vai ter outra chance pra abrir o baú? Ai, caramba. Ah, conseguimos? Caramba. Já foi um problema suficiente essa quest aqui, hein? Você vê que essas caverninhas que a gente entra pra fazer essas quests são gigantescas, cara. É do tamanho de uma dungeon em outros Tênis off. É, eu já tô vendo que a gente vai... A gente vai... Eu posso treinar essas quests. Agora eu sei que eu posso treinar elas. E na hora de gravar o vídeo pra vocês, eu vou... Eu vou ficar dando load até aparecer a quest que eu quero. Não tem a quest que a gente tem que fazer no vídeo. Já eu tô vendo que vai ter que ser assim. Quanto tempo foi aqui? 40 minutos, cara. Fora o tempo que eu... Que eu tive que reencontrar a quest. Matar os bichos lá no começo de novo. Tá, deixa eu salvar. Eu sei que tem umas quests ali mais rapidinhas. Vamos tentar fazer uma delas. E... Já vamos. Olha isso, cara. 154 pra 192. Nem compara, cara. Muito bem. Pelo menos a Marta agora tá equipada, rapaz. Vamos. Vamos repor... Os itens de... Recuperação de magia aqui. E... Poção vital não precisamos usar. Tá, isso aqui até dá defesa pra ela. Mas a gente vai acabar pegando alguns acessórios bons aí no... Nessas quests, então... Não há necessidade de... Nos preocuparmos com isso agora. Então, acho que tem uma... Duas ou três missões que são... Só de chegar e matar um chefe, não tem? Deixa eu dar um save aqui. Esse aqui foi o save que... Ó. Tava 2 horas e 23. E aí 13 e 44, cara. Ai, ai. Eu não sei porque que... Porque no Playstation 3 e no Playstation 4 demora tanto pra... Pra criar o arquivo de save, cara. O... O videogame tá criando o save no... No HD. Se você ligar esse mesmo HD no computador e mandar salvar ali... Ele cria instantaneamente, né, cara? É que o videogame gerencia os arquivos de maneira diferente. Tá, vamos lá. Vamos tentar pegar uma dessas missãozinhas de matar um bicho rápido. Cara, o pior é que a missão... A missão que daria a espada pro Emil, né? A espada grande ou a espada pequena? É... Deve... Deve ter sumido... Aqui, a espada pequena tá aqui. Derrota os monstros, tá? Derrota o líder inimigo. Derrote o monstro... Derrote... Ah, derrote os monstros. Espada pequena. Não, essas quests aqui são tudo quests de... Ah, aí, ó. Apareceu a missãozinha de encontrar o tesouro na caverna de gelo que eu falei pra vocês. Ah, bem. Se essas missões vão surgir conforme eu deloade, né, cara? Então nós vamos ter que resolver uma ou duas por vídeo. E o quê? Derrota o líder inimigo. Só que... Será que eu vou ter que entrar nessa quest e... Eu vou ter que entrar nessa quest e matar um bicho só? Derrote o monstro. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos ver. O engraçado é que quando você aciona a missão, o gato olha, ó. Pra ver se você vai fazer. Ele tipo, você vai? Você vai aceitar? Ah, beleza. Eu acho que essa aqui é pra matar um bicho só, mas... Não tive nenhum treinamento, cara. Rapaz, eu vou ter que pegar uma dessas quests aqui em off e ficar farmando, porque os bichos dão muito mais experiência nessas quests. Ih, rapaz. Que nível que esses bichos estão? Dependendo do nível, cara, a gente já vai morrer. Ainda bem que eu salvei o jogo lá. Dezenove. Bem. Os milagres podem acontecer. Cara, e é bicho que entra no chão ainda. Se os bichos ficarem dando tempo de a gente atacar, até vai. Bora, pessoal. Ataca junto. Se a gente conseguir matar um deles, eu acho que o outro aí fica mais tranquilo, porque aquele outro lá tá atacando o cachorro, né? Por isso que ele não veio pra cima até agora. E eles estão voltando vida. Ainda bem que o dano que a gente tá causando neles é... É maior. Cara, olha o tanto de vida que esses bichos têm, cara. A nossa sorte é que eles podem ser atordoados. Cara, eu tô voltando... Eu tô voltando muito ponto de magia aqui. Fica aí, diabinho. Ataca junto. Beleza. Acho que a gente vai conseguir vencer. Esses bichos podem ser atordoados. Então, dá pra você ficar mantendo eles presos no seu ataque. Olha, o bicho já tava tentando se enfiar dentro da terra, cara. Agora, câmera, corrija esse ângulo aí. É... 300? Acho que agora ele morre. Não? Morreu. Não, mas eu acho que eu tava... Eu ouvi o barulho do bicho morrendo, hein? Eu acho que quando eu fiz o ataque combinado dele, ele já tinha morrido. Caramba. Ah, dá pra você puxar ele de volta pra fora quando ele tá tentando... Quando ele tá tentando se esconder. Beleza. Ah, cara. Apesar do nível, deu pra gente derrotar esses bichos. Tá com... 290 de HP? Não deu pra fazer o ataque combinado, mas o bicho morreu. Rapaz! Pelo menos dá pra vencer. E ganhamos nível. Não tem tela de comemoração aqui do personagem quando ele ganha nível, né? Se eu tivesse no level 19 pra enfrentar esses bichos aí, a pontuação de experiência que eles me deram não ia servir pra nada, cara. Ah, pelo menos uma das missões foi resolvida com tranquilidade. E vamos pegar arma nova pro... Pro Emil. Emiru. A espada pequena, eu lembro que ela já é mais forte do que a que eu tenho aqui. Mas tem uma espada grande em uma das missões, né? Olha, 219 pra 246. Muito bem. Cara, eu vou ter que fazer isso mesmo. Vou... Peraí, eu ganhei uma grana junto? Não, ganhei uma grana junto com o bichinho pulsando. Eu ainda não sei por que que... Por que que em cima do cachorro ali tem uma fotozinha com o bichinho pulsando. Eu tô achando que é... Eu tô achando que isso aí é a possibilidade dele evoluir, né? Será que ele já tá no ponto que ele pode evoluir? Por isso que tá aparecendo essa... Essa bolinha aqui. Dá pra eu colocar ele em cima? É, só dá pra eu trocar de lugar. Então é isso aí. Deixa eu salvar aqui. No próximo vídeo a gente faz mais umas quests. Mas pelo menos... Eu posso preparar uma ou duas quests antes pra gente dar gravação. E ficar dando load até elas aparecerem pra gente. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Foi. Tchau, tchau, tchau.